Oi gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta semana o tempo vai prosseguir com chuvas um pouco mais regulares. Isso acontece por causa da presença de sistemas de baixa pressão atmosférica na região sul do país e também devido à atuação de uma frente fria. Nós vamos ter temperaturas mais amenas e ainda pode acontecer alguns temporais de verão mal localizados. Vamos dar uma conferida em alguns dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim a mínima será de 16 graus e a máxima de 26. A umidade do ar ficará em torno de 51% e pode chover cerca de 10 milímetros. Em Erval Grande a mínima será de 15 graus e a máxima de 26. A umidade do ar ficará em torno de 45% e pode chover cerca de 10 milímetros. E no município de Jacutinga a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 28. A umidade do ar ficará em torno de 48% e pode chover cerca de 10 milímetros também. Nós lembramos pra você que mais atualizações em relação à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá!